A Iniciativa Global para a Transparência Fiscal, organizada pelo Brasil e Estados Unidos, foi lançada hoje e prevê tornar as informações do governo cada vez mais acessíveis à população e ainda dar assistência a outros países. Essa iniciativa pretende estabelecer padrões globais, normas globais de transparência fiscal a serem seguidas por todos os países que quiserem aderir, é também voluntário, do mesmo modo que o OGP. Pretendemos também oferecer cooperação técnica para os países que precisarem e treinamento e capacitação. O Brasil, pelo indicador existente, é o nono país com melhor transparência na área fiscal, o que nos orgulha muito e é reflexo de um esforço permanente do governo em disponibilizar as informações para a sociedade. Esse é um trabalho que nós vamos continuar fazendo, ao qual se soma a lei de acesso a informações que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que permitirá que cada brasileiro possa ter acesso às informações de todos os governos, governo federal, estadual e municipal, do judiciário, do legislativo, que do nosso ponto de vista, essa transparência só traz, só agrega mais condições de fortalecer ainda mais a democracia brasileira.